Ok, vamos lá, a gente vai jogar aqui hoje com o Skarsnick Eu acho que eu vou ficar do certo Vou jogar com o Skarsnick aqui, nossa facção vai ser a lua tortinha E Skarsnick saquei as riquezas do imponente Monte Gumpad Reunindo aliados e spades verdes conforme ele se prepara para uma jornada pelas montanhas do fim do mundo Uma cara e muito poucos A gente vai começar aqui com a Maranhara aqui na Arok Dois Goblins da noite, um fanático e outro não Um air killer goblin normal, um montador de squigg e goblins normais Você vai poder recrutar uma unidades de orques vindo de cara que feito picos quando a gente pegar a cidade Porque antes disso serão só goblins, goblins e goblins Plus de enfrentamento e manutenção menos 40% para unidades de goblins Ganha de experiência de personagem mais 100% para todos os heróis Chances do ar no interior mergulho a fundo Eu não sei o que é mergulho a fundo, acho que é cada ponta deles né, do Diver Que era a catapulta da perdição Não sabe o que é traduzido que é uma pergulha a fundo Cadeia de construção exclusiva e cara com 8 picos Custo de ação de herói é menos 50% Efeito do senhor Possível ataque de relâmpago quando houver presença de reforços Bônus de mexer mais 14 de planta dos montes squigg Dos robes da noite para o exército E habilidade de Wagn e do Skarsnke E comparado aos outros, acho que o dado de perfurante E eu acho que só As posições no mapa eram Monte Combade Logo acima aqui do Da capital dos anões Vem cara da caraca Skarsnke Skarsnke é o chefe da Tempo da Lua Tortinha Mais poderoso golpe da noite das ponteiras do que do mundo Dando as tempas de Padre Verdes a sua volta Reconhece a Skarsnke como o senhor supremo dos 8 picos Dos 2 picos no verão Vales e visionários superiores da arruinada Cidadela dos anões, cara com 8 picos Com suas conspirações diabólicas E de sua malícia imprudente Ele conquistou a liderança no meio de uma guerra violenta Entre 3 grandes forças Dos Padre Verdes, os anões dos inscavem Skarsnke é um adversário implacável E que sempre planeja novas armadilhas para Caer seus inimigos à morte certa Basta pronunciar seu nome para invocar a cólera dos anões Dizem que as proezas abomináveis De Skarsnke se tornaram dignas de um capítulo Em separado do limite dos recordes Mas não são apenas os anões que odeiam Skarsnke Os Skarsnke já fizeram encontrar Estrevas com os Padre Verdes E acabaram sendo traídos Em causa de mandos pelo golpe da noite Mais patreiro de todos os tempos Skarsnke empilha toneladas de crânios de Skarsnke Para esculpir monumentos macabros E desmoralizar os homens ratos Quick Cabeçador O segundo comandante de braço direito Do grande líder do clã Morse Já prometeu colocar a cabeça de Skarsnke Em sua pilha de troféus Em cara com oito picos Todo dia é dia de conspirações Saque surpresas Emboscadas Assassinato Ou guerra Em Skarsnke é o soberano de tudo Diante das luzes crepitantes das velas feitas de gordura de anão Skarsnke ocupa seu trono de ferro Planejando suas conspirações e conquistas Pele Verdes Orques e Goblins são a escória do velho mundo Orques são feitos para a violência Goblins por outro lado são menores porém mais astutos Coletivamente conhecidos como Pele Verdes Eles são uma raça bruta e agressiva com um amor insaciável pela batalha Embora os Pele Verdes tenham feito tocas na cidadela dos anões que foram saqueadas Eles podem ser encontrados por todo o velho mundo A maioria reside nos álidos e ambos E geralmente está lutando entre si Unem-se apenas quando ouvem o chamado de Wack Uma dessas ocasiões é agora E com um bom chefe de guerra para a trilha das tribos Certamente é chegada a hora de descarregar a maré verde E acabar com as terras dos homens e dos Danipos Pois essas são as inteligências de Gork e Mork E quem é que vai contrariar a palavra dos dois espíritos? Pois é, ninguém Wow Tá, vamos colocar aqui Espiral Tá bom Vou deixar um... acho que aqui Acho que um aqui Tá bom É... Gris Suprema Vou deixar a pirâmide negra Os anões não queriam pegar todas as cidadas de volta É chato Vou perder Os anões não pode deixar Maior o Agão É Elfa não quero de novo né Já lutei com Elf Na última campanha Vampiros é bacana Escape também dá para ser Anões do Caos achei bem posto Vou deixar do Caos Eu acho que eu quero brigar só do Caos Mano Vai ser Caos E... Anões É Caos e Vampiros Pronto Aumentar aqui um pouquinho a força né Do Caos Aumentar aqui um pouquinho a força né Do Caos A Caos A Caos A Caos A Caos Ahn... Cuso de equipamento reduzido a manutenção para Goblin Ganho de experiência por unidade de heróis Todos os exercitos Todos os heróis Os Wag tem chance de ganhar Doom Diver Conscrição única em 8 picos Líquos de ação de heróis a 150% Basicamente Eita, desceu alguma coisa aqui, sem querer, agora sim, ok, vamos lá, não, tá com a moda do elemental não, tá doido A era de ouro dos anões faz parte do passado, o reino hegemônico que dominava todas as montanhas do fim do mundo Agora se reduziu a uma pequena porção de glória de outra hora Embora alguma das grandiosas cidadelas ainda existam, muitas se tornaram escombros e ruínas, ou pior ainda, covis para inimigos e rivais invadirem a vizinhança altaneira Mas nessas altitudes, apenas os mais resilientes e teimosos conseguem perseverar, sejam eles goblins, skaven ou dawe Sempre alertas para os ecos da batalha que ocorrem nos sopés e túneis do subterrâneo, pois a guerra pode subir as colinas rapidamente Eu sou o All Lord of Eighthpete, vocês se lembram disso Para a final missão, eu tenho que matar um exército que pertence a gente para o céu, um lance cheio de sangue Nosso inimigo se reuniu para nos atacar, ataca os antes e faz um avanço para a força total Eu tenho a minha irmã, meu irmão! O Hallor quer, meu irmão! O escopo está morrendo! Sai da minha cabeça! Minha irmã está pronta! Mas a gente tem uma na Irak Narok, né? Vou começar pesquisando aqui... O Redução de Mãe tem sobre a Infantaria Goblin... E... Imitar a Liderança, atacando para corpo, etc. Vamos lutar que o jogo acorda de vez. A gente já começa com uma atalha relâmpago liberada desde o começo, porque o Skarsney tem as manhas dele. Mas eu também vou usar porque acho bem roubado. Mas, enfim, faz sentido para... o jeito que ele age no mundo, né? Bandeira da Lua Malvada Skarsney. Quando o rosto amarelo é acusativo da bandeira da Lua Malvada surge, todos os Goblins da noite são tomados para uma mistura de ousadia e insanidade. Inabalável... Coloca para... Você já causa medo? Não. Então vai para a minha... Não, se bem que é para os meus fanáticos, talvez. Ah, caiu uma coisa no meu olho. Bora. Está todo mundo aqui na esquerda. Vou mostrar a galerinha para vocês aí, só um segundo. Começando para a unidade mais fraca aqui, nossos Goblins. E é só um grauzinho no volume dos Goblins, que eles estão meio... Meio animados demais, né? Eu acho. Esses coisinhos aqui são nossos Goblins, né? Nossos fortaleiros mais básicos que temos. Em seguida temos nossos Goblins da noite. Nossos chapéus dos contumos e o ícone da lua estampado nele. Nossos Goblins fanáticos que tem a brilhante de ficar girando loucamente para matar um grande do pequeno Midas. Nossos arqueiros Goblins, que atendem para a unidade básica. Nossos montadores de Scream, um Goblins da noite, essas coisinhas lindas e maravilhosas. Nossos chefão Goblin, nosso erótico do pacorpo. Nossos aranha Arac Narok, umidade de late game que mata uma beleza cheio de arqueiro rolando da clareta aqui em cima dela. E por último, Skarsdick e o Gobla, que são squigs de estimação aqui liderando a facção. Vamos lá, né? Não lembra como a gente vai morrer, então se eu errar alguma coisa, você já sabe porquê. Criado! Mais peliculação de 8 P. O médico estava fazendo um petição! Escutiu. Vamos se juntar com você. Não tenho que ter um petição! Meu Deus meu irmão! Duque o 8, seu coisinha! Os morrinhos Goblins. Os caras são prontos Estar! 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 Manu! Manu! Por favor! Presidente! Estar! 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 O que é isso? É um dos aliados Estar! É o que será! Apenas o caminho! Ahhhh Pem angelão! 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 É isso que está ouvindo! Se o cara com a fobia, eu peço perdão, mas a gente tem o que fazer. Agora a gente pega esse cara aqui, pode virar para lá. Essa é a pena. Essa é a vida real. É isso aí! O que você está fazendo? Atax! Vámonos! É running! Atax! 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 Parece que todos vão morrer, então eu não sei por cima de mim Já é sábado o contador da live também, para não ficar olhando Não é bom Vamos pegar aqui para vocês Reposição, a gente vai ter que lutar em cidades Catador de cogumelo Não são só goblins da noite que curtem fungo Os outros pelivires também Os catadores de cogumelo saem para buscá-los Caso sobrevivem aos squigs, é claro Subtilize a comunidade de goblins da noite Corrupção menos 2 da província local Liderança mais 4, comunidade de goblins da noite para o exército E 2, 2 Vou focar para a turma de marcha para começar Começar se bem que é que já dá uma bomba para os goblins desde o começo Noite de desgraça, os goblins da noite são bichinhos desumanos com um cérebro perverso cheio de planízes malignos Ataque por par-corpo, mais 6 planadas de goblins e goblins da noite, mais 20% de bolas de vestida também Quem precisa matar? Não estou aqui para motivar, sim para matar Vamos, delimitamos nossas lâminas Agora vamos, meu irmão O que é que eles são os goblins da noite? Sim Eu posso pegar uns goblins da noite e flanquear também Porque como eles ficam escondidos Pode espreitar Eu sou o goblins da noite e flanquear também Eu sou o goblins da noite e flanquear também Eu sou o goblins da noite e flanquear também Ainda, eu sou o goblins da noite e flanquear também Bom plano! Talvez rápido! E aí Eu sou o goblins da noite內 Eu sou eu queiro dejeto Elecidades Estimadas They a glute Elecidades Isso vai ser bom! E o arqueiro vai pegar o arqueiro direto. E o arqueiro vai pegar o arqueiro direto. E ele vai pegar o arqueiro direto. Ele vai agir. As coisas são tais. Ele vai pegar o arqueiro direto. Um ai. O que é o volume do jogo, gente? Da batalha comigo, falando em cima da batalha. Me fala aí, por favor, pra ver se eu preciso baixar aqui na live. Por favor, me ajudem. Calibra o áudio novamente. Cuidado! Fecha o erro! Fique à frente! Podemos escutar? Só para garantir, vamos descer mais uns cinquinhos aqui Na verdade, pode ser um pouquinho aqui mesmo, está um pouquinho alto para mim também Tem um pouco mais de vergonha, que tem um pouco mais de vergonha O que é isso? Acho que não dá mais para explorar a direção aqui. Tudo bom. Eu acho que vocês vão explorar agora. Encontre-me agora! Alguém está morto! Encontre-os! 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 Beleza! Ok, vamos aqui só... Ocupar mesmo para afetar a tatuagem pública. E aqui como é fronteira... Vamos começar com o conhecimento, com os carrancas aqui. Os peri-verdes amam seus deuses, então irão entalhar esculturas de Gork e Mork em pedra ou em outros materiais ao estacionar. O cimento mais 20 está de reposão mais 2%. Fala-se na região ou na província. Enfim... E aqui vamos colocar a guarnição, depois o vasso ouro. Poços do Skarsdek. Se o acampamento está ficando aqui, gobos serão enviados para cavar uma fossa em volta dele, como forma básica de defesa. Esse aqui eu não li, então vamos ler. Zona de Brigada... Brigaiada. Uma grande área separada para os bichos briguando e ficarem se batendo. Excelente descrição, eu diria. A gente pode recrutar Snotkins, por enquanto eu não tenho interesse, mas eu tenho interesse em latagotinhosos, que podem ser realmente bem chatos, dadas as circunstâncias. Se bem que Snotkins... Essas são piores em tudo, né? Metagem da maltenção. Vou pegar mais um arqueiro. E mais um latagotinhosos. Aqui a gente vai colocar agora a dimensão da área de liderança para os goblins continuarem lutando, né? Se bem que não, põe um negócio de alcance de movimento em campanha, ué? Não consigo demorar para pegar isso aqui. Patagoneiro de marcha. Aqueles que conhecem o terreno de seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Alcance de movimento em campanha, mais 100%. E aqui, lâmina sangrenta. Uma lâmina desembainhada não deve ser guardada até que esteja banhada de sangue. Força da arma, mais 10%. O que a gente pode recrutar de ser um exército? Póbulo xamã, chefe de guerra... Eu não vou recrutar nem o senhor orc até a gente pegar oito picos, tá gente? Fique avisado aí. Então a gente não vai poder pegar esse Darkland Warboss, nem esse chefe de guerra orc. Esse pode, porque é ombro da floresta. E esse aqui que é orc selvagem também não vou pegar ainda não. Sem orc quando a gente não tiver oito picos. Assim como diz a campanha. Vamos olhar esse aqui para o level 2 também já, vai? Pivac dos Peles Verdes. As tribos orc e goblin são em geral nômades, mas farão grandes equipamentos quando o chefe quiser parar um pouco. Acho que tem o meu D aqui, mas vamos dar uma olhadinha. Eu! O que? Tudo bem! Ah! Para ver se a gente não comercializa? Que tristeza! Você quer esquemas? Eu tenho esquemas! Então é isso, né? Eu não quero fazer acordo com esse cara aqui, que pra gente vai atacar ele depois. Embora o Threat acho que vai matar ele. Então é melhor acho que eu extorque ele agora. Então eu posso. Porque eu tenho a minha espécie. Sim, certo! Eu vou descartar aqui. Porque os dois estão muito perto aqui. Porque os dois estão muito perto aqui. Porque os dois estão muito perto aqui. Davos são muito perto aqui. É interessante isso aqui, hein! Poucos recipientes conseguem guardar a substância horrenda e tóxica de Skarsky de uma forma segura sem incorrer em vazamentos fatais. Mas vou colocar assim essa BD aqui mesmo Pinga da Braba Pode colocar isso ai também É só resgatar o negócio para colocar o nome que eu coloco Quando os orcs se juntam mais inteligentes eles ficam, quanto mais orcs mais fortes e espertos eles ficam e os orcs do fantasia quando eles se juntam mais fortes os xamãs ficam Eu acho que você comparou o orc do 40k com o dual fantasy pelo que eu entendi Parece que é meio confuso mas acho que eu entendi E aí Amém. É só clicar nas moedinhas do chat e colocar resgatar o senhor de exército, o herói e colocar o nome que você quer. Ainda bem que eu já tinha deixado a coletânea montada antes do meu PC pifar, se não eu ia ter que pegar o PC, testar tudo de novo, ver se está funcionando, abrir o jogo e fazer isso várias vezes até dar certo. Dessa vez, felizmente, já estava preparado. Eu vi ali que a facção dos bichos insubordinados do Lothar tinha ainda existe no jogo. Porque no Warhammer 1 e 2, quando você jogava de Scarlet, você começava lá perto do Império e a história era que você tinha deixado um orc para cuidar da cidade para você enquanto você ia caçar alguns squeak para sua facção. E o orc se rebelou e tomou 8 piques para ele, aí você tinha que ir lá e bater nele. Aí sua facção ficava mandando toda hora exército acima de você, acho que ele não tem mais isso. Lobos gigantes. Maiores lobos são criados por gobos para arrastar carruagens decrépitas e servir de montaria para chefes cruéis e xamãs tinhosos. Eu entendo! Pode colocar... Velocidade... Quem é mais veloz alcança o inimigo mais rápido. Velocidade mais oito porcento, quer dizer mais três. Mais oito é o próximo. Eu gosto de um bom plano! O que é que um... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Acho que ele vai ser azul aqui em vez. Oxi! Vamos lá agora contra um xamã. Só vou recrutar orc quando eu pegar oito picos, conforme a história diz. Vou recrutar ou vou recrutar o chão deles. Descubar! 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 O que eu faço? Descubar! 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 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 19 As procurações gráficas do meu jogo, é só por curiosidade, assim. Hum, é do jeito que eu deixei. Sei lá o que está acontecendo. Esse jogo vai ser um mistério. Há! Box me, brother! Get him! Sticker Dragon! He is got up! He is going in! Hold him fast! Attack! Lickin' in! Flilliam, fangat, Ligat! Yes! Não, 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 não! Certo! Certo! Ele é o goberto! Goberto, ele é! Ele é o cabelo! Ele é o cabelo! Não é o cabelo! Não há mais! Há mais um! Não há mais! Ele é o cabelo! Não há mais! Não há mais! O cabelo é o cabelo! 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 Lhe do cabelo! Não há mais! Quero que 5,6 matrix! Eu quero combalar a moral deles! Gau! Eles estão mortos! E aí 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 Acabou E aqui a gente vai ocupar também só Eu não derrotei o líder deles não? Ou eu sou o líder? Aquilo que tinha um negócio do armor 2 Acho que eram 2 que eles colocaram Quando você derrotasse o líder da facção Ward Você podia confundir mais com eles Ou eu estou confundindo Como é que ele põe os nossos squigs? Eu acho Não, você tem que Põe a presença inspiradora Há senhores que radiam força, confiança e medo Incitando os seus seguidores a cometerem atos Grandiosos ou terríveis Grande experiência por turno para unidade mais 75 Efeito da hora de liderança mais 5 pro personagem Supremo Ruler De 8 peeps Skarslick Warlord De 8 peeps Tanto Goblin Tanto Goblin normal quanto Snaughtlin São dispensáveis para mim Então se for comparar Para jogar de bucha Eu prefiro o Goblin normal E acho que mais 2 arqueiros Eu pego mais um monte de gotinhoso Se a gente for brigar com anões A gente vai precisar de bastante Perfurante Aqui a gente vai colocar o tumulto em acampamento Para ganhar crescimento Eu e os garotos temos algum tempo Você vai agora Agora Eu Você está em guerra com uma galera Certo, eu sou o boss Porque eu tenho meus espelhos Por hora Não sei amiguinhos Bota aí mesmo Muitos planos Eu sou o esquema Acho que vou pegar um carinha desse aqui para me acompanhar já Sendo em que um xamã Acho que seria bom para começar Pega um xamã Fanfarrão Quando você é claramente mais melhor Que os outros Você precisa falar bem alto Para que todos saibam que você é o mais melhor O tempo está pronto Isso funciona Qualquer coisa que você diz Parece uma boa ideia Parece uma boa ideia Parece uma boa ideia Eu comei os escarnas É fácil até você chegar nos anões Mas eu acho que era mais difícil quando tinha a outra posição de início Porque você ficava vizinho do Belegard Tinha aqueles fantasmas para você matar Que era quase impossível As piscinas abalável Eterio Muito difícil de matar Agora acho que é bem tranquilo É fácil Gobos bobos, os Gobos estão ficando ansiosos, acho melhor dar uns brinquedinhos para eles se distrairem Dedas mais dois, manutenção menos cinco porcento, ataque ao corpo ao corpo mais dois Profissão de dedos de Goblin e força de projetil mais dez porcento para enfrentar o projeto de Goblin e Goblins da Noite Seguindo aqui agora, colocando... Esse aqui, para buffar mais ainda os Goblins Seguindo, eu tenho esquemas Pode colocar a velocidade de novo, eu estou achando estranho esse negócio aqui, mas normalmente esse aqui não tem item a pegar, não tem nada aqui Você precisa de mim, muda Mas não deveria ter Vamos lá Agora eles vão ver Vamos ver se ele morre a bait Pai Hehehe Hehehe Deixa eu botar o nome do herói do armário Corgutes o Miserento Os seus litros antigos tinham caminhão e moto passando, hoje em dia é só minha voz fazendo eco Esses sons aí não quase dá pra ouvir mais, mas a minha voz ecoando no ambiente dá pra ouvir tranquilamente A artilharia ia pegar onde mesmo? É, tem esse aqui no level 2, lança setas, carros de alavanca também ia ser bom Vou até pegar isso rápido aí O pior que isso está com os anões é que os orques vão Se juntar pra brigar comigo não com eles Mas eu também poderia totalmente fazer uma estratégia bem Skarsnik Que seria pedir paz com os lança cheias de sangue, atacar o Torgny, lutar com ele junto com os lança cheias de sangue E depois trair eles e atacar eles pelas costas Se vai dar certo ou não é outra história né Será que ele não recuaria? Se vai recuar minha estratégia vai pras Cucuias Se vai recuar minha estratégia vai pras Cucuias Amigaça, aqui que serve um Goblin pretiçoso Bota essas pragas aqui pra fazer algo de útil Ataca corpo a corpo mais 3, velocidade mais 5% Bono de investido mais 10% pra Goblins e Goblins da noite Vou pegar esse aqui agora Alcanço um momento de campanha Eu tenho você, brother O que eu quero dizer, rapaz Não me insulte Ou meus beacons vão começar a chupar Eu vou fazer isso Porque se ele lutar comigo contra o Torgny Ele só sai aqui Ele só sai aqui, né? Eu posso destruir ele Não dá nada Ah, ele vai recuar mesmo Ah, ele vai recuar mesmo Aí meu plano foi para as Cucuias, né? Vem aqui, Tireia Vem aqui, Tireia Parecia uma ideia muito boa na minha cabeça Vou fazer uma guarnição aqui pra caso venha algum ataque dessa parte de baixo Vou segurar o crescimento que eu preciso deixar esse negócio nível 3 logo Vou pegar a artilharia Sim 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 Não provavelmente Não provavelmente Não provavelmente Não provavelmente Rulero de 8 peixes Essa mágica é real Essa mágica é real Essa mágica é real Eu não comecei a ver se caiu de número 8 ainda não Vou terminar o solo level em primeiro Depois eu vou ver se eu começo isso daí Tem que terminar com o Nosuba também Mas agora que eu voltei a fazer live aí fica difícil de pegar pra assistir essas coisas É um ou o outro, os dois não estão E aí tio, boa noite, tudo bem? E aí tio, boa noite, tudo bem? E aí E aí Eu acho que eu vou ter que atacar ele não dá pra enrolar não, viu? Se o meu plantar tivesse funcionado, teria sido perfeito. Vou colocar... Deixa eu ver... Deixa eu ver os primeiros aqui, os cubos. Os orcs podem até ser fortes, mas os goblins são mais rápidos, mais cruéis e mais melhores. Defesa do corpo a corpo mais 4 e munição mais 10% para goblins e goblins da noite. O que? Um esquema chefe de Skarsnik? Deixa eu ver... Quem devemos pegar? Fica! Kill'em all! Kill'em... Uncrashable! It comes, it comes! Dork! Take some! Tuba! 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 Tá, é um oficatório que eu quero usar mais magia! O problema é esse girocopter, o giro bombardeiro ou revolver né? Tem que jogar flecha até o O Primeiro! e chega! Tem batalha de cidade e os anões com os jardins que tem vantagem. Tá, tem que fazer uma pressão grande aqui para flanquear eles com os nossos ladrões chinhosos. Deixa essa galera aqui, todos juntos aqui. Vai vir um ladrões chinhosos aqui de trás, dois daqui. Não esses skulkers! Isso é muito fácil deixar você sozinho. Não esses skulkers! Esses skulkers! A cara vai ficar de boaça aqui atrás por enquanto. A cara vai ficar de boaça. Prontos para descargar! Tem que acabar com a mão! A cara vai ficar de boaça! A cara vai ficar de boaça! Ela está falando miseramente do que eu vou fazer para a cabeça do seu corpo. O que nós fazemos? Eu sou a força! Ele é melhor do que ele! Prontos! Prontos! Onde está o King? Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! 2 anos de show! Eu não vou fazer isso! Ele está a me livre! Comprecie acertar! Ele está pronto! Se eles morreram! Não! Um, um, um... Esquirei! Que tempo você vai fazer isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que os orixões borram lá atrás, mas tá de boa. Armonia! O que está acontecendo? A gente vai correr! Estou indo! Estou indo! Estou indo, Tiddy! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo rápido! Estou indo rápido! Estou indo! Estou indo rápido! Estou indo rápido! Estou indo rápido! Estou indo! Estou indo rápido! 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 Vamos lá, vamos lá. A gente se derrubou! A gente se derrubou! A gente se derrubou! A gente se derrubou! Pra você passar! Vai pra você! Melhor eles! E a gente está fazendo ele! Alguém é que os chancinhos são fechados! Arrucou-se! Vem lá, Nat. Tantas Péus! Trabats, Genja! Estão de pé! Estão de pé! A gente vai vir para cá A gente vai vir para cá A gente vai vir para cá Adivinante A gente vai vir para cá Domínios Siga A gente vai vir para cá A gente vai vir para cá A gente vai vir para cá Não vou vir para cá Domínios Apenas. Apenas. As delas. Apenas. 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 Vou pegar essa porta que tenho portável aqui , Apenas. A gente está passando o jogo. Acho que ele não queria perder não, isso deve para evitar O que você viu do Gears of War e DE, deve passar 14 anos antes do Gears of War E estou a fim de jogar, espero que venha para PC Eu sempre gostei de Gears of War E aí 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 E o que eu estou fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos fazer isso! Sim! Vai acabar com ela! Acontece! Pronto! 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 Pro desenho! Pronto! Promöt��! Pronto! Vamos fazer isso! Playstation Koala! Pronto! Pro desenho! Pronto! Pronto! ентroia! O que é que é isso? ...油 da mangueira, já é opção... ...não veio da pôr. Mano, não viu o Treder, agora eu vou ver o vídeo... Vamos ver aqui depois. O que estamos fazendo? Estávamos! Ele estávamos! Light it! Estávamos! Estávamos prontos! Estávamos prontos! O que estávamos? Ele estávamos! Ele estávamos! Ele estávamos! A vida! Ele estávamos! O que estávamos? Ele vai pegar ele! Oh, ele disse que ele era grande. . 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 Vamos pegar a verificada dentro do cais. Agora pega a verificada. Vamos pegar a verificada dentro do cais. Suado, mas tudo certo. Acho que ele vai sumir, mas só para garantir. Pensado. O que você vai fugir ainda? Vou tirar uma banha e mexer para jogar ele para longe Boa, boa, excelente Esse dinheiro aqui é o deserto do Thorgrim, nem tanto, ele vai morrer de qualquer jeito Você, amiguinho É isso, na real, eu acho Então, como eu estava dizendo, o bagulho do Orange é que ele foca muito nos guardiões cinzentos Que é uma parada do Dragon Age, sempre foi Quanto mais eles tentam se desvincular disso, acaba perdendo a graça para mim Ah, a partir de mim ia dar de Goblin, põe em outra aqui então Ok, seis mil de espólio Eu vou espolhar e ocupar Esmagador de rende de pesaroso Algumas vezes o maior reclamão irá cair daquilo da sua graça Eu estou o crag ou o pesaroso Eu acho que é o pesaroso É de ser feitiço e física, mais cem por cento pro exército Matador de rancorosos Qual decido deixarei minha cama mais macia, já sei Barba refinada de anão Eu estou o Thorgrim rancoroso Taxe de pesquisa, mais dez por cento Custo de construção, menos dez por cento Para todas as construções na província local Aranhas gigantes As aranhas gigantes tem mais ou menos o mesmo tamanho dos lobos Mas com muitos olhos e quatro patas a mais Você quer esquemas? Eu tenho esquemas? É um Faust Goblin O que? Quem deve ser? Eu tenho planos Vamos pegar um desse aqui Vamos pegar um desse e um desse Vamos pegar um desse e um desse Na verdade um desse Pior que ele não vai compensar atacar os anões agora Facção de nível trinta e abaixo Não vai ser o que é bom Mas ele é a única facção que tem visão Vai ter que servir por horas né Vou colocar... Cork O que você quer? Eu? 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 Já! Eu? 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 As empresas de jogos hoje em dia e seus remakes estão complicados Mas se estivesse na época certinha, bonitinha, valeria muito a pena fazer um remake A CIDADE NO BRASIL Essa música dos Skaven é muito bizarra Skaven cantor, foda-se Os deuses estão furiosos, os processos são ruins, você fez algo para oferecer os deuses Mas eles são volumes, talvez perdeu ainda um bom tempo, talvez você tenha que se desculpar imediatamente Deixar eles ficar furiosos, quero crescimento A quest foi lançada, muito bom Muitos planos O que? É inútil Sério que tem onde vocês alcançam ali, velho? Ah, eu sou Trixie! Ah, eu estou fora! Um esquema livre de Skarsnik Muitos planos Muitos planos Muitos planos Muitos planos Muitos planos Dkeretas Muitos planos Muitos planos Você me levou para o Wazik? 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 Tome de matar! Você me levou para o Wazik? 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 Ae, pará, pará, pará Espera Ae, pará, pará Ae, pará Ae, pará Ae, pará Ae, pará Ae, pará, acho que é uma batalha de povoado único Não lembro Então vai dar para dar uma boa brincada aqui Vamos lá Esse portão se abre? Não sei Mas enfim Aqui é caras a caraca Essa belíssima cidade aqui Veja que belo É até um Thunder Barber Ainda bem que ele não está funcionando Senão a gente estava lascado Mas é isso A gente tem que conquistar um buraco Qualquer outra situação Depende do que a gente faz Ae 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 É Ae Ae É melhor Que ae I Vamos Se fosse na lore ele ia precisar de uma wagn para invadir o cara Sakarak? O que é bom que eu estou ciuma então né? Mas não ser wagn a gente precisaria na lore mas... Skarsnik! Correndo! Chega de ajuda! Warlord de 8 Peques! Deixem-se! Cobblar, pegue eles! Correndo! Tira de coelho lá, sei lá de onde... No Kilden Lohmann! Em muda! Correndo! Warlord de 8 Peques! O que é que eu estou ciumando? Não sei do que mas também... Não sei do que mas também... Mas não sei do que mas... Mas não sei do que mas ainda... Correndo! Correndo! Criar de 8 Peques! Correndo! Carreira! O que é que eu estou ciumando? Correndo! Com um Wagner assim não tá boa? É um piro de Wagner Só tem Snodling Eu não sei quem tá atirando isso, mas acho que essa coisa vem aqui de cima Ah não, é esse aqui ó, esse aqui é aqui de cima né Essa coisa aqui? Isso aqui atira? Eu acho que é isso Eu acho que é isso Tá vendo um tiro aqui de cima, mas tem um outro tiro que vem aqui também que é mais forte Enfim, sei lá O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Por isso eu consigo pular do outro lado depois Tem essa facção aqui Tem ela e depois R8 Picos Depois do Penhasco Negro Eu? Agora! Ok, você tem minha atenção Minha prática está pronta Ok? Você tem desafios? Eu tenho desafios? Um desafio que vale a pena Eu acho que um por assim para reformar mais Um desafio que seja uma das histórias Um desafio como foi Um desafio que foi um desafio Um desafio que foi um passado Um desafio que foi um desafio Um desafio em alguns outros Um desafio que foi uma das histórias O Senhor... Eu peguei as coisas rápido aqui, deixa daqui a pouco eles me atacam Não, pode migrar, beleza Parece uma boa ideia, eu sou especial Qualquer coisa que você quer dizer Ainda falta um turno A gente vai ter rebelião daqui a pouco Vou deixar alguém cuidando pra mim aqui Acho que não tenho nenhum outro nome, que pediram o nome de Orc Eu não vou ter Orc ainda Vou pegar um Xamã Vou pegar um chefe de guerra agora Pode ser esse cara aqui Só pra cuidar pra mim da cidadezinha Enquanto a gente está fora passeando Quem é o boss? A proteção da facção A proteção da tanto Uma proteção reduzida para a facção de Goblin Sai tudo de grátis E o Burnhard está paradão ali, acho que ele deu uma leve cansada Tá já no meio ainda, Kizu Tá já no meio ainda, Kizu Tá já no meio ainda, Kizu É o tiro que eu disse Ele acordou Acabou de ir para do lado da minha cidade Acabou de ir para do lado da minha cidade Sim, sim, só para o ponto Tá em ver com o cara que é azul Infelizmente o mod de... Na verdade é que é uma caravana né Infelizmente o mod dos clãs Skims não está funcionando Quando eu testei nessa campanha aqui Então... Não tem líder de facção Nessa facção de Skims aqui embaixo O senhor genérico Senão teríamos mais um problema né Não tem o problema Atenção nos Gubos Tem que botar os garotos Orcs para ralar no treino Manda esses meninos pôr os Gubos na linha Atenção mais cinco para Orcs Onde está de mais dez por cento para infantaria Onde tem suas armas Não precisa de armas Mais dez por cento para Orcs Neste Não está bem, Neste Zon Lua Sorridente Vamos dar um aqui, aqui. Isso funciona! Vá me aproximar! Muita hora! Ah, sim! A menina sempre que nada! Vamos empurrar os squigs! Cavaleiro! A cavalaria pele verde pode ser devastadora Essas pontarias da miríade se comportarem Talvez uma vareta e uma cenoura Com formato de cubo laranja seja uma solução Velocidade mais de 6% Para cavalaria corpo a corpo, carruagem, javalis e rebanho de squigs Aqui defesa o corpo a corpo Junto com liderança Encurralada Nunca empurraram essa pessoa Mas quando isso acontece ela perde todo o medo Eu liderança mais 2 Eu sou a melhor! Muitas vezes eu considero esse pedaço O que você quer? Fala Zang, primeira vez que conseguiu assistir a live E aí, Awesome Gremlin Tudo bem? Seja bem-vindo aí Vamos pegar esse aqui da Crescimento E aqui no Multicombad Vou colocar aqui level 3 primeiro Arena de Pancadaria É aqui que os grandão são forjados e muitos dentes perdidos em apostas Vai desbloquear o orc chefão E aumentar em 1 a capacidade do orc campeão E vamos colocar aqui também Lishmaker Lishmaker Que os grandão podem ser encontrados em suas covis fétidas E as cavernas úmidas Ou tocas até os tornozelos em ossos podres Pode melhorar o arco do final com o primeiro Pode melhorar o arco do final com o primeiro E aqui nos pilares de Groom E aqui nos pilares de Groom Por hora não tem o que eu posso fazer E aí já veio o nosso objetivo ao longe Quem precisa matar? A campanha do Scars aqui do Belegar e do Quick É uma coisa que tinha que ganhar uma atençãozinha a mais Em questão de desenvolvimento Porque embora essas três facções estejam caçando ali Essa corrida para pegar oito picos Quando você está jogando com uma das três As outras duas raramente são desafios Elas não tentam pegar oito picos Elas ficam na tela quietinha Ignorando tudo e todos Mas seria bem legal se você estivesse vindo Tentar atacar você Você tem que defender um cerco Para manter a cidade O verdadeiro Lothortinha vai chegar Estamos chegando Talvez não hoje Acho que vou jogar um pouco de Dota agora Vai dar 11 horas Dá uma chita aí para jogar umas duas partidinhas Vamos saber que a campanha está funcionando Tudo certinho E no final de semana eu vou ter mais tempo para jogar Quero tentar fazer o final de semana pelo menos Oito horas Vai ser tipo o meu pico de final de semana Pelo menos eu estou em casa trabalhando Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pelo menos Compre essa meta aí Ou pelo menos metade dela da Da neném Vamos ver Provavelmente amanhã Não sei Depois de acabar a live eu vou dormir direto Não vou editar vídeo né Porque já vai estar tarde Mas amanhã cedo eu acho que eu já consegui editar Vamos ver Para subir no meio dia Uma hora Caravana chegou em Carazacaraki Tá bom, obrigado Tá bom, obrigado Tá bom, obrigado Descobriu a caravana de comércio cataina em suas terras A chegada dela trouxe grandes riquezas Disciplinador Mantendo a ordem e a essência de qualquer regime Passou vários turnos e empolvado com baixo controle Matorguei mais onda para ver esse local Eu sou Trixie Eu gosto de um bom plano Mas é bem complicado esse caminho Então vamos fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí